Nós estamos aqui no Centro Comercial da Cidade para falar com o Renato, ele que é presidente da Associação dos Mototaxistas de Capanema, a AMOCAP. E eles estão tendo a oportunidade agora do direito de resposta a respeito de uma situação que aconteceu a respeito dos mototaxis e também do motouber. Vamos falar agora com o Renato, que vai ter a oportunidade de falar a versão dos mototaxistas sobre essa situação, né Renato? Bom dia, na última sexta-feira, se não me engano, a gente foi na casa do gerente do aplicativo daqui de Capanema, né? E ele veio falar que a gente fez um bucinaço na frente da casa dele. É mentira, a gente não fez. A esposa dele saiu, eu pentei, ele tá aí? Ela falou não, a gente pegou e se recolheu. Quando a gente tava saindo já na... próximo à Duque de Caxias, ele tava entrando na rua, a gente parou e foi conversar. Ele começou a se alterar e eu não consigo segurar a boca de ninguém. O menino começou a se alterar com ele também, como ele já tava alterado. Então, a gente tá reivindicando o direito que a gente tem. Porque ele tá querendo colocar um aplicativo que na lei federal, ela não é apoiada. Lei federal. Não é lei municipal nem estadual. Lei federal que é a suprema. A gente tem aqui a lei federal. Aonde diz que aplicativo é só pela categoria B ou superior. Não existe aplicativo por categoria A. Seria as motos, né? Seria as motos. Ela é irregular. Ela é irregular pela lei federal. Porque pra você ser um mototáxi, o que que precisa? Precisa curso de mototáxi. Precisa da autorização do município, do prefeito. Precisa que o prefeito autorize o Alvará, porque a gente paga o Alvará. Precisa mudar a categoria da moto, que nós temos um patrão de moto. Não é pop, não é bis, é titã. Motos maiores, entendeu? Por quê? E nós faz um curso. A gente faz um curso pra ser mototáxi. Não é de qualquer jeito. A gente tem uma regulação e a gente tem uma lei federal que nos ampara, entendeu? Aí eu fico perguntando, esse rapaz aí vai pagar esses atributos? Não vai. Vai cumprir essas regras? Não vai. E tem um limite de colocar o mototáxi pelo censo do IBGE, entendeu? Então nós não estamos de acordo com isso. Porque está na lei federal. Será que ele vai contra a lei? Então a gente está aqui dando um direito de resposta. Nós conversamos com os outros presidentes dos mototáxis de Bragança, de Salinas. Eles estão nos dando apoio, entendeu? E o poder público tem que se manifestar a nosso favor. Porque muitos mototaxistas tiraram outras motos. Por quê? A moto tem que ter oito anos. Aí o que acontece? Terminou oito anos, a gente tem que tirar outra moto pra colocar. Porque tem uma lei do município também, entendeu? Que a gente tem que trocar de moto. E muitas dessas motos são financiadas, entendeu? E aí eu fico me perguntando... Aí eu fico me perguntando... O que esse cara vai contribuir pro município? Ele vai pagar o alvará? Cada um aqui paga um alvará. Entendeu? Então é uma lei federal. E a gente vai pro Ministério Público. Cobrar do Ministério Público. Revidicar. Revidicar, entendeu? E a gente vai na Câmara Municipal de Capanema pra mudar a lei, pra penalizar qualquer um que andar de mototaxi irregular, sem concessão, sem alvará, vai pagar multa e recolhimento da moto e tirar o uniforme. A gente vai lutar pelos nossos direitos. A gente tá lutando pelos nossos direitos.